Faz parte das memórias de muitos portuenses por ter sido durante décadas um ponto de encontro no coração da cidade. Depois de cinco anos encerrada e fazendo parte do portfólio de um banco, a emblemática Cafetaria A Brasileira, junto ao Teatro Sada Bandeira, reabriu pelas mãos do empresário e antigo selecionador António Oliveira, que se uniu ao Grupo Pestana. Esta aquisição foi efetivamente uma compra emocional porque era um dos locais, ou o principal local onde o meu pai vinha passear os livros e aprender um pouco da cultura que era passada aqui na Brasileira. Portanto, a compra foi uma compra mais pela via emocional do que pelo negócio. O seu negócio foi um ponto secundário. Quando o meu pai descobriu que o edifício estava à venda, disse logo que o edifício tem que ser meu porque eu tenho que reavivar as minhas memórias de infância e de jovem portuense. À Cafetaria, com mais de 115 anos de história, juntou-se um hotel de cinco estrelas com 90 quartos. A inspiração que serviu de base ao hotel são as especiarias que foram transacionadas durante a expansão marítima portuguesa nos séculos XV, XVI e XVII. As especiarias selecionadas foram o café, naturalmente, o cacau, o chá, o anis, a pimenta rosa e a canela. Estas referências nós conseguimos verificar em vários apontamentos decorativos do hotel, nomeadamente nos pisos, porque em cada piso há um tema e, portanto, o cliente sente o aroma do tema, o café, o cacau, o chá, a pimenta rosa. Portanto, é passível de se sentir em cada momento em que se sai do elevador, assim como dentro dos quartos, onde nós temos, nas cabeceiras dos quartos, quatro imagens distintas, alusivas à temática do piso. Na Cafetaria, propriamente dita, nós, obviamente, exploramos ali o melhor café, portanto, o café da brasileira, e, portanto, servimos o café de especialidade, portanto, o Specialty Coffee, que temos na Cafetaria. Para o projeto de reconversão e reabilitação deste espaço secular, manteve-se a essência original do edifício. Foi o que aconteceu com o parasol de ferro, com o vidro da fachada principal e com a mansarda, uma característica típica do edificado da Baixa Portoense. No interior, foi possível recuperar toda a riqueza dos materiais nobres usados na Cafetaria, dos mármores aos cristais. O introdutor do edifício à brasileira, um senhor farmacêutico que veio do Brasil, que criou o hábito de beber café, café em Chávena, e, portanto, daí veio o nome à brasileira. Isto é um edifício do início do século XX, 1903, do arquiteto Francisco Oliveira Ferreira. Além disso, havia uma ligação que também é de referência, porque tem uma escada que também foi vandalizada e que foi totalmente recuperada, exatamente através de elementos fotográficos e gráficos, que é também a escada que liga o resto do chão à cabo e que faz parte, neste momento, do ouro do hotel brasileiro. Esse projeto, essa intervenção de 1938, é do arquiteto Januário Goutinho. Surgiu a ideia de fazer um jardim vertical. Qual é a vantagem desse jardim vertical? Além de esteticamente ser muito apelativo e agradável, também cria mais um pulmão à cidade que tanto precisa. Um hotel que vem reforçar a oferta do Grupo Pestana em plena Baixa do Porto.